Te mostrando uma situação que aconteceu em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju. Contando pra você o que aconteceu. A equipe do batalhão de choque da polícia militar realizava patrulhamento quando avistou um homem transitando em alta velocidade. Por conta desse comportamento, os militares pediram pra ele parar. Tudo bem. Só que ao descer do veículo, o homem colocou a mão na cintura, sacou a arma e disparou contra os policiais. Diante do confronto, o condutor do palio, que era o veículo que ele conduzia, foi atingido e levado para o hospital. Lá, não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada pelo homem foi apreendida, como você pode ver na imagem. No interior do veículo, a polícia encontrou maconha, celular e uma máquina de cartão de crédito. Aí a polícia resolveu fazer consulta dos dados sobre esse homem. E esses dados mostraram que o suspeito tinha passagem pelo sistema prisional, pelos crimes de tráfico e roubo.